E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo que a moça é o primeiro beijo O limão é tão vazio que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Até eu fico na maconha pra perder minha vergonha e poder me expressar Ah, pelas ruas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei